Garotinho invade palco, chaveca na castela e fala que não tem medo ainda do Gustavo Mioto depois quando ele foi entrevistado. Essa aí é desenrolada, é pra frente, hein, rapaz. Roda a vinheta aí que eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Outro aí, bonito. Bom, eu sou o Willer Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, porque esse vídeo merece. A tela no dia seguinte foi entrevistada, porque ele viralizou e falou que não tem medo do Gustavo Mioto, não, velho. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra você receber vídeos diários aí e comenta bastante o que você achou sobre o vídeo de hoje. Bom, turma, tudo isso aconteceu em Pontes Lacerda, que fica a 450 km de Cuiabá, em Mato Grosso. O que aconteceu foi o seguinte, estava rolando uma queima do alho, a sexta edição da queima do alho, teve o show da Na Castela e também da dupla Rogério e Regiane. Chegou um momento ali que umas crianças acabaram invadindo o palco. Primeiro eu já acho errado, né, porque é perigoso, tem enfiação, tem... você tropeça, cai lá de cima, enfim. Vou tirar o... vou deixar os cuidados de lado aqui, que as crianças não devem invadir o palco, enfim, né. Invadiram... os crianças invadiram o palco, lógico, pra abraçar na castela. Ídola maior da criançada hoje em dia, né, podemos dizer. Isso aí é muito legal, maravilhoso, show de bola. A criançada queria mandar um recado ali em cima do palco. Um mandou um recado pro irmão. Irmão, eu te amo, não sei o que, é muito fofinho, né, todo mundo de chapéu, de boiadeiro, né, muito legal. E aí, entrou um garotinho que ele falou isso tudo aqui. Eu te amo, meu irmão! Ô, Gustavo Mioto, quem divide, multiplica! Ó, não tem nem tamanho de jeito, vai embora, rapaz, vai embora, vai embora, tá chorando até agora, vai pra lá, vai pra lá. Ó, quem divide, multiplica nada. Como é que pode? Ó, gente, não suba, viu? Perigoso demais. Eu não posso deixar ninguém subir aqui. Cadê? Ele foi embora. Fala na frente dele. Eu vou ficar... Cadê? Rapaz, tem nem tamanho de jeito, rapaz. Eu vou ficar aqui do lado aqui, que eu não vou deixar chegar perto de novo, não. Dá licença. Gente, quem vê pensa, né, porque quando passa ladrão, quem bate no ladrão sou eu. Quer bate com meus músculos aqui, ó? No final de tudo, o garotinho Vitor Emanuel de Bezerra, isso, Vitor Emanuel Bezerra, de apenas 11 anos de idade, ele foi entrevistado, turma. Ele acabou viralizando na internet. Foi entrevistado e ele falou que não tem medo do Gustavo Mioto, não. E ele explicou o porquê ele falou isso. Gente, a Rádio Conte fez questão de vir até a casa do Vitor Emanuel pra bater um papo com ele. Ele que ficou famoso desde o show da Ana Castela aqui em Pontes e Lacerda, com milhares já de visualizações no Instagram, nas redes sociais. O que levou você a fazer aquela frase pra Ana Castela, que foi tida como uma, vamos dizer assim, uma cantada. O que te levou a fazer isso? É, o que me levou a fazer isso é, para primeiramente, levar a nossa cidade à mídia e também porque eu sou muito fã dela. E a frase foi criada pelo surgimento que ela fez, foi no camarim da Mayara e Maraíza. Eu acho que foi a Mayara ou a Maraíza que falou que ficaria com o Gustavo Mioto. E a Ana Castela disse a seguinte frase, quem divide, multiplica. Aí eu falei, uai, se a Ana Castela divide o Gustavo Mioto, o Gustavo Mioto divide ela comigo, uai. Rapaz, mas você não tem medo dessa declaração e de repente o Gustavo Mioto apelar com você? Você ficou com medo na hora lá ou você falou, não, vou fazer essa mesma? Não, vou fazer essa mesma. Na verdade, eu nem, portanto que teve umas publicações falando que eu corri do palco. Só que era o segurança que tinha me chamado, porque se eu não saísse, provavelmente alguém iria me pegar. Aí você correu, mas você não correu dela, nem correu do Gustavo Mioto. Não, portanto que eu vi ele lá no cantinho, mas eu nem me preocupei com uma frase não. Bom, me fala uma coisa, você sempre teve esse tipo de atitude? Você já quis realmente brilhar mesmo, como você fez lá com ela? Na verdade, eu não quis, vamos supor, brilhar. Foi uma brincadeira no momento e eu nem, portanto, eu nem tinha intenção de viralizar como viralizou dessa forma. Bom, eu vou te dar uma notícia. Bom demais, né? Você tá louco, muito engraçado. Comenta bastante aqui o que vocês acharam. E deixa o tempo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado também e a gente volta com vídeo novo. Tchau, tchau, tchau.